Alô, bateria, quem tiver com fome chega pra cá Dizem que o convidado não convida Mesmo assim eu vou convidar, vai! Ela faz o feijão Ela faz o feijão Ih, moleque Que é uma graça Ai, ai, ai Quem comeu até passa Tem orelha A língua na colher A língua na colher O tempero é bom Mas o segredo não passa Eu acho que tinha cachorro Eu tenho Mas não sei bem o que é Ela faz o feijão Ela faz o feijão Ela faz o feijão Que é uma graça Que comeu até passa A língua na colher O tempero é bom Mas o segredo não passa Acho que tinha cachorro Explica aí o que é que tá acontecendo aí, então Vou dizer, meu compadre, vou dizer, vou dizer Tinha cebola, língua e salsinha E cheiro de me arrepiar Folha de louro Peito picado e coentro Eu tento e como de novo E cada vez aguça o meu paladar Já vou pra terceira e não consigo descer Ela faz o feijão Ela faz o feijão Que é uma graça Que do meu até passa A língua na colher Colher, 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 colher O tempero é bom O tempero é bom Que é uma graça Acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Se for na cozinha Se for na cozinha, antes da hora Ela briga, ela xinga Ainda fecha a porta E pra piorar De barriga vazia Você vai ficar Deixa eu comer Tem a estrada, o futebolho, uma nova canção Beleza, chá Dominói, tem que ler sempre emoção Quando a graça chega e a galera grita Cadê o feijão? Eta, ta, ta Ela faz o feijão Que é uma graça E comeu até passa A língua A língua na colher O tempero é bom O tempero é bom Mas o segredo não passa Eu acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Se for na linguiça Salsinha e o cheiro de arreferro Nossa senhora Folha de louro Peco picado e coentro Eu tento ir como de novo Cada vez arruça o meu paladar Já vou pra terceira Mas não consigo decifrar Ela faz o feijão Ela faz o feijão E é uma graça Que do meu até passa A língua na colher O tempero é bom Mas o segredo não passa Eu sei Acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Se for na cozinha Antes da hora Ela briga, ela xinga E ainda fecha a porta E pra piorar De barriga vazia Você vai ficar Para hoje Tem a extra, o timbol e uma nova canção Dominói, tequila e sempre emoção Dona graça chega e a galera já grita Cadê o feijão? Ela faz ou não faz? Ela faz o feijão Faz sim Claro que faz E tem cebola, tem pimenta Tem muita coisa boa Ninguém morre de fome Eu duvido você comer uma vez só Mas o segredo não passa Semana que vem eu venho também Acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Mas eu acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Como é que é? Eu acho que tinha cachaça Mas não sei bem o que é Quem é a cozinha? Ela que faz o feijão É a mulher do melão É claro que é ela que faz, né? Ainda bem que é a mulher do melão Que mora no meu coração Obrigado por esse feijão Obrigado por assistir